Oi, gente! A Miss Brasil foi desconvidada do evento à passagem da coroa por e-mail. E qual seria o motivo? Rumores que houve quebra de contrato. A gente explica a polêmica no portal. E falando de 5G, a distribuição da tecnologia no sul do Brasil está definida, com participação de uma empresa catarinense. A previsão de funcionamento é 2022. E amanhã o governador embarca para a Escócia, a agenda de participação na Conferência do Clima você descobre acessando a nossa página. Até segundos.